E aí galerinha, aqui é o Tim e esse é o Amor e Ódio. Vou falar os três campeões que eu mais odeio, que eu mais amo jogar e é isso aí. O campeão que eu mais gosto, acho que é meio óbvio, até ter tatuagem dela e tudo mais, eu acho que é a Ary. Eu sempre gostei de jogar bastante com ela, consegui fazer história entre aspas com ela, então é o campeão que eu mais gosto de jogar e eu acho que é isso. O segundo que eu mais gosto, acho que é a Saindra, é um campeão do mesmo estilo da Ary, assim mais ou menos, então meio que gosto bastante dos dois. E o terceiro que eu mais gosto, eu acho que no momento agora, é LeBlanc, que eu acho que é o mesmo estilo da Ary e da Saindra, são campeões bem assassinos, tem bastante mobilidade, eu gosto de campeões assim, então acho que são esses três campeões que eu mais amo. Os três campeões que eu mais odeio agora, eu acho que o primeiro é Blitzcrank, é muito chato, acho que todo mundo tem um certo receio de jogar contra ele, então também tem. É, o segundo que eu odeio bastante é Cassadine, mesmo eles não estando forte, eu sempre adio de jogar contra ele e tudo mais, é um campeão bem chato, com muita mobilidade. E o terceiro, acho que seria LeBlanc ou Zed, eu acho que eu colocaria a LeBlanc, porque eu jogo bastante contra ela, ela tá no meta agora e é um campeão bem chato de se lidar, e fica indo voltando, não tem mímica, não sei o que lá, então acho que são esses três campeões que eu mais odeio. Então é isso daí galera, esses são os três campeões que eu mais gosto e menos gosto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like aí, compartilha com a galera, e eu acho que é isso daí, valeu quem assistiu, é nóis! Tchau! 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 Tchau!